Rapaz, Ivan Black esteve aqui na semana passada com a turma da Brisa do Sol. Esse rapaz é... Rapaz, tu tá de novo aqui, é tu que tá aí, é tu que tá fazendo o que é que fala a verdade. Aqui nada mais que a verdade, não treme, olha pra cá. Nós estamos desenvolvendo um projeto do nosso amigo aqui lá, da minha cidade, Viana, Águia de Ouro. Eu prometi pra ele que a próxima radiola eu fabricava pra ele e estamos aqui com a mão na obra. Um abraço à turma de Viana. Vem que a Viana é a princesa da bachada ou é a rainha da bachada, como é que é? Tu sabe, tu tem que saber, tá de lá. Viana é a cidade dos lagos. É, mas tem outro nome também. Teu não tem riba, teu não tem. A princesa da bachada. Olha aí, tá vendo? E a turma pode esperar que tá vindo Águia de Ouro toda nova. Irmandade. A irmandade zerada. Eu acho que vai ser uma das primeiras radiolas da bachada que eu tenho conhecimento que estreará em São Luís. Isso gera uma grande expectativa porque o público do reggae em si, ele é muito grande aqui em São Luís que comparece nos eventos. É verdade. Quando eu sempre aconselho o vivo e todos os donários, quando estreia em São Luís, quando parte daqui, já vai com força total. Entendeu? Aqui é a capital do reggae. Então tem que vir pra cá pra ser batizada aqui. Tem que ser batizada aqui na ilha. Independente do local, a galera quer que seja batizada na ilha e tem que ser batizada com o pé direito. Com o pé direito. Estrela no som. Quando estreia com a estrela, acho que o perreirinho até alguma corre aquele rapaz por lá que vai passar a estourada aí. Esse morro da bachada é feito com couro de búfalo e esquema de curimata. Como é que é? Como é que é? Cloro de búfalo e esquema de curimata, que é a região do lago e lá tem muito búfalo também. Isso aqui é cheio da grana. Tudo de família. Olha, Guiana. Bom dia, meu querido Riba, rapaz. Tudo bom? Uma cidade acolhedora, onde nós já tocamos junto com a estrela do som, o público já sabe. A Giga é uma radiola que dispensa comentário. Não por estar aqui presente com vocês, por isso que ela é a nossa radiola. Hoje, eu estou vindo aqui justamente para isso. O público da minha cidade, que estão aqui também em São Luís, quer vir justamente para essa festa, porque é uma festa garantida ao lado da estrela do som. Conta uma coisa aqui para nós, Manoel Riba. Quantos anos que meu amigo está esperando para estrear essa radiola? A nova irmandade. A nova irmandade, nós estamos desde o mês de setembro com essa nova radiola. Tudo que a gente tinha da outra foi vendido. Está aqui o Ivan Black. Começou do zero, como vocês dizem. Começou do zero. Começou a fazer as caixas de grave, médio, baterias, alto-falantes. Nós estamos aqui com a linha também da VPK. Estamos aí. Ah, está aí mais um aí. E conta uma coisa para mim. Quando foi a última estreia da Águia de Ouro? A última radiola foi feita quando? A estrela do som foi em 2018. A nossa radiola foi em 2016. Certo. Aí nós tocamos, fizemos uma turnê. Aí entrou a pandemia. Certo. Aí a gente deu aquela parada. E agora estamos voltando aí com essa nova estrutura. Se Deus quiser para apresentar aqui em São Luís do Maranhão. ao lado, com certeza, né? Daqui a pouquinho a gente quer confirmar aqui com vocês. Ao lado da Giga. Com certeza. São Luís. Mas assim, são quase 10 anos de espera. E quando a galera vem inovando, vem trazendo radiola, todo mundo quer ver. Porque o investimento é alto. A gente sabe que uma linha de alto-falantes dessa, eu não quero aqui estar levantando a moral da VPK, mas é uma linha muito boa. É uma linha que só a estrela do som usa no momento. E agora a sua radiola está trazendo, né? Já é uma deixa para a turma já saber o que está sendo usado. Já sabe que é uma coisa de qualidade. E aí? Já tem data marcada. Vai trazer a turma de lá. Estou sabendo que você está trazendo várias caravanas. Conta para nós aí. Estamos aí na expectativa de trazer dois ônibus de lá de Viana. A galera quer acompanhar a águia de ouro, juntamente com a recheira do som. E a expectativa é muito boa. Primeiro, vamos estar de A4. Na nossa cidade, Viana, que é a 4 de maio. E a data agora nós vamos definir com vocês aqui para São Luís. Tudo depende de vocês aqui para nós terminarmos de bater o martelo. Sabe que pedia muito uma festa com a radiola águia de ouro do Bibral? Do Bibral. Pedia muito para trás da águia de ouro para cá para São Luís. Rapaz, ele me disse que por incrível que pareça, está baixada a radiola, ele gosta muito águia de ouro. São Luís já sabe, né? Não precisa falar que o homem faz um show em outras radiolas, mas faz a vinheta da demolidora, do Bibral. E vem cá, vai estrear. Eu acho que ele vem nessa festa. E vem cá, vai ser paredão encostado na parede ou no orelhão? Como está falando aqui. Você sabe o que significa isso? Rapaz, eu pensei, nós vamos encostar no aparelho, gente. Vamos encostar no aparelho, que nós estamos aqui ao lado de uma grande estrutura, né? Se Deus quiser, nós estamos também fazendo um projeto inovador. É iguais. É diferenciado das outras radiolas, né, irmão? Olha o esporte que o grande riba está dando já para a turma ficar ótimo. É um pouco diferenciado. Agora, no momento que a gente tiver a montagem aí, o pessoal vai ver que é diferente. Tem alguma coisa que é diferente da guerra de ouro que as outras... Agora, tu deixou muita gente de ouro aí em pé, viu? Então, nós estamos vindo aí com essa nova estrutura, entendeu? Vamos fazer uma sequência diferenciada também. Você já trabalhou com a gente, já viu que a nossa radiola é humildade total. Por isso que nós estamos desde 1990. Ah, sim. Começamos por aqui, por São Luís, com apenas duas caixinhas dessas aqui. Descemos aí para o interior. Vamos fazer aquele trabalho até de carroça, né, de andar ali no festejo. Hoje, graças a Deus, nós temos aí 34 anos aí de estrada. Nós já tocamos aí também. Então, muitas capitais, Rio, São Paulo, Brasília, Minas Gerais. Sempre põe no chão na humildade, né? A primeira radiola do Maranhão que já foi em Manaus foi a nossa, Águia de Ouro. Todo mundo chegou lá e ficou espantado. Depois, começa a radiola, chegou aqui e vemos de navio. Conta para nós aí, como? De navio. Então, nós chegamos lá em Santarém, colocamos ela no navio e fomos até a cidade de Manaus. Passamos três dias, três noites rodando em cima da água. Rapaz, inclusive, ele já pintou, no caso, para minha mãe, dona Raimundinha, essa oferta de tocar. Já pintou para o senhor também, de chegar lá nesse local, Biaí, mas quando falaram que era três dias de radiola. E aí, tem que ter realmente muita coragem e fé em Deus, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deu tudo certo. Está aqui um papo com o grande Riba, muito obrigado, Riba, chegando sempre na humildade, porque não adianta, pode ter dinheiro no teto, mas se não tiver a humildade, o pé no chão não vai. E nem de graça o povo vai, porque tudo de graça não presta, o povo não gosta de coisa de graça. Paga caro pelo que é bom. É ou não é? Hoje, presta atenção, os assuntos de hoje. Leoa no Marujo. Itamaraty no Clube de Merréis. Estrela do Som na Baixada Maranhense. Destaque, festejo do Jaca e domingo em Pinheiro. Vamos falar tudo e mais um pouco, porque também vamos entrar nossos comerciais. Vai entrar a mídia agora e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esses assuntos. Sábado especial, turma, vamos chegar junto, feijão da diroba. Conta pra mim, seu feijão, conta pra mim. Está na mídia ou não está? Está na mídia. Atenção, Mr. Rando Anílio. Está chegando. Convocação gigantesca. Acabou, olha, acabou esse negócio de tristeza. Vem cá, Betinho, vem cá, Betinho, vem cá, Betinho. Acabou tristeza, acabou pé na parede, acabou meio clube, acabou tudo isso. Porque quem está na... Marujo, fala comigo, Beto. Nem gosta muito. A siga. Fala, Edgar. Bom dia, galera. Bom dia, galera da live. Está acompanhando legal. E está chegando a hora, né? Expectativa máxima na chuparia Marujo. O encontro que a galera pedia com a nova Águia de Diá. Nova Águia de Diá, viu? É, novíssima. Novíssima. Deixava-se desse jeito. Nova Águia de Diá, comando do grande Mr. Van, Night Gato. Também tem o grande Jefferson. É, fabuloso, parece, não me falha. Não, talentoso, talentoso. Eles estiveram no sábado lá no Marujo, se você não percebeu. Estavam lá, estavam na hora do teste. A noite também o meu Estevão foi lá, falou, convidou a galera para participar desse grande evento na chuparia Marujo. São dois tempos, hein? Domingo a gente desce ali para a área de São José de Irmão, lá no Dito e Feio. Rapaz, é duas super festas que vai movimentar mais uma vez no final de semana, toda vez que a estrela bate no Marujo, a turma chega junto no teste, chega junto na festa, é casa cheia, é paredão na parede ou não é? Na parede, não tem negócio de paredão, não é perdurilhão, não. É paredão encostado na saída de emergência e galera chegando para curtir esse grande encontro que vai ser demais ali na chuparia Marujo. A gente vai aproveitar o espaço, também agradecer a galera que marcou presença ali no Jaca, a tradicional festeira do Jaca, em Porto Rico, galera que chegou junto para curtir o nosso alegão Sabanão Bonito. Sabanão ficou na história até seis e meia, até seis e meia da manhã, galera não querendo ir embora, curtindo a sequência demolidora, Betinho, Rogério Láin, Rona de Pinheiro, Eric Estrela e o Grande Feijão de Andirova. Já no sábado a gente desceu ali para Ponta de Santana, em Pinheiro. Não foi domingo? Não, domingo, melhor dizendo domingo, a gente desceu ali para Ponta de Pinheiro, em Santana. A galera chegou junto para curtir dançar domingo e era bonito. Lá não foi assim como a gente queria, deu problema no caminhão, mas deu para chegar com uma coluna e um móvel para fazer a festa para a galera. A galera na expectativa lá e agradecer também a galera da fúria do som que arrebentou, segurou as pontas aí para a galera até naquela hora da montagem da radiola. A gente entrou por volta de seis e meia, se não me falha a memória. Até uma hora da madrugada. Aqui só a verdade, nada mais que a verdade, Betinho. Nada mais que a verdade. Mandar um abraço para a galera da Águia de Ouro que está na área. Grande Riba, grande Ivan Black, um dos grandes... Não é isso.